Aviso, esse vídeo tem como... E aí pessoal, tudo bem? Azul aqui. Recentemente um inscrito me mandou uma sugestão para comentar sobre a versão feminina do Filti Frank. Muito obrigado pela ajuda, essas sugestões são uma ótima forma de manter uma frequência decente no canal. A propósito, se alguém tiver alguma ideia, por favor, me mande no Twitter. Link no comentário fixado, guys. Mudando de assunto, de vez em quando alguns nobres cavalheiros comentam o seguinte. Ai Azul, você não posta nada no Twitter. Calma velho, lembre-se que eu sou apenas um homem humilde, pai de sete filhos. Não é sempre que a sorte bate na porta da minha casa e me abençoa com os raios divinos da criatividade. Além disso, sabia que a cada meme tóxico postado, um youtuber modinha deixa de me seguir? De qualquer forma, dizer que essa garota é o novo Filti Frank é um movimento muito corajoso da sua parte. Parabéns, Sr. Tinta. Mas será que é verdade mesmo? Ou essa mocinha está apenas tentando surfar no legado de uma lenda? Então, sem mais atrasos, pegue o seu Pink Guy para identificar as piadas de alto QI. E bora começar. Nossa, que horror, velho. Preciso da palavra de um especialista aqui. Dá. Ser boa imitação de Web Namoro. Jovem mongol mesmo. Azul concorda. Sabe as palavras? Uma fantástica representação. Deu até pra sentir aquela fisgada na espinha de vergonha alheia. Não sei porque as pessoas interagem dessa forma cringe. Guys, eu nasci a voz de Loli. KS, KS. Ui, Naruto-san. Assim eu fico com vergonha. Soca o ombro dele. Vale lembrar que existe uma diferença entre Web Namoro, que é quando as pessoas se comportam dessa forma, escrevendo os gestos que elas fazem entre parênteses. E o relacionamento à distância, que é quando as pessoas conversam de uma forma normal. Porém, estamos saindo do trilho do assunto principal. Bora voltar para a garota que quer ser a próxima Filch Frank. Ah! Alguém está na verdade? Olá! Olha, por enquanto é só uma garota agindo de forma aleatória e mostrando o seu setup gamer. Só faltou fazer aquele vloguinho. First person, guys. Olha como o meu inglês é bom, não é? Não, sério, isso foi horrível. Mas me dá um desconto, velho. Não dá pra fazer uma imitação e ter uma pronúncia perfeita. Qual é? Desculpa, mano. Essa mina não é a nova Filch Frank. Nem aqui, nem em Tio Forte. Muito menos no Minecraft. É como se o Frank pegasse o iPhone XLV, enfiasse em sua garganta e tentasse gravar um vídeo. É exatamente isso que estamos assistindo. Porém, com alimentos nojentos no lugar. Na verdade, a mina deve ser fã do Jorge. Aí ela descobriu o passado... SOMBRIO. E pensou... Ai, ele só grita e xinga. Que ótimo conteúdo. Irei continuar o seu legado. KS, KS. Só que nós, humildes plebeus, sabíamos que por trás desses gritos existia uma crítica que abalava até os semideuses mais poderosos. Ainda assim, é cedo demais para tirar conclusões precipitadas. Bora continuar, então. Lotus, senpai. Eu te amo, mãe. Eu sou o seu maior fã. Você é droga. Você sabe disso? Você é droga. Você é droga. Você é nada para mim. E você é uma godessa. Opa, contemplem a introdução do novo personagem. Claudinho Otaku. Nobre cavaleiro que sempre vai idolatrar a streamer feminina. Não importa o quão ruim ele seja tratado por ela. É uma bela paródia com esse tipo de pessoa que nem mesmo os antropólogos mais renomados compreendem a sua existência. Porém, tem um pequeno probleminha com o vídeo. Falta consistência. Nenhuma crítica é feita. De cada 10 palavras que deixam os seus lábios, 14 são palavrões. A nossa aprendiz do Filti Frank apenas está falando, mas ao mesmo tempo ela não diz nada. Me senti o próprio engenheiro agora com a minha frase intelectual. Falou muito, mas não disse nada. Tudo acaba perdendo sentido, igual o Mário sem o Luigi. Azulão sem o seu like. Espera, o quê? Quando a aprendiz do Frank finalmente resolve ser real e começa a apresentar bons argumentos à mesa, a mina também decide usar um chapéu... peculiar. Eu entendo que é pra dar um alívio cômico, só que no final do dia, quando o sol estiver se pondo, ninguém se importa. Isso acabou transmitindo um sentimento de vergonha alheia que deixou a gente desconfortável. O canal dela até tem chance de dar certo se manter aquelas ceninhas onde o amigo aparece e faz os personagens junto, enquanto ela volta pras críticas reais. Só que o que eu sei, não é mesmo? Sou apenas um ciborgue que não troca o avatar do YouTube há mais de dois anos. Bora assistir os vídeos mais populares pra ver se encontramos a luz no final do túnel. Que ótimo, mais gritos, porque você sabe, né, velho? Voz alta igual engraçado. Essa jovem senhorita é uma daquelas fanáticas pelo ídolo que não admite que ninguém tente substituí-lo. Então ela resolveu zoar o Frank número 2, que honestamente faz um ótimo trabalho tentando recriar o legado original. A voz, os gestos, até mesmo a aparência ficaram bem próximas. Às vezes até parece um espelho de tão foto realista. Uma pena que eu... não posso ver o meu reflexo porque sou feio. Só que isso não foi o suficiente para essa mente brilhante. Ela que sabe quantos pelinhos o Jorge tem no seu braço. Colocando assim o pesado manto das lendas em suas costas e nos ensinando como é que se faz. Se você copia o Frank, pelo menos seja f***ing engraçado. Uou, olha que engraçado, guys. Se contorcer na areia com uma música de rock Royalty Free ao fundo. Agora, eu sei que muitos provavelmente vão falar. Ai, Azul, ela tá zoando e você foi fisgado. Pior que não, velho. A mina realmente odeia o Frank número 2 e acha que ele é uma cópia por algum motivo. Mesmo estando na cara que ele é apenas um fã que sente falta dos vídeos. Eu criei um posto agressivo agressivo de Instagram que o baita. Eu nem mesmo tive que taggar o f***er. Certo, ele fica f***ing e responde a quase todos os f***ing comentários. O homie comentou no meu profile uma dozinha de vezes defendendo-se. Ok, essa garota é completamente insana. Primeiro ela faz um post no Instagram abre aspas BEITANDO fecha aspas. O cara é que faz o Frank 2 não é nem o personagem e sim o Instagram pessoal dele. Provando pra gente que ele não responde as críticas de uma forma educada. Aí você vai ler as mensagens e essa sensação do YouTube está super de boas com a situação falando coisas do tipo Oh, nós podemos existir pacificamente e não tem por que brigar sabe? Por isso eu sempre digo velho não idolatre alguém com tanta intensidade. Você pode acabar ficando cego na sua própria realidade alternativa e virando motivo de piada no recreio. O que eu mais adoro nesse vídeo é como a Mina diz que qualquer um pode imitar e isso não leva esforço. E aí ela mostra um dos clipes mais sem graças que eu já vi em toda a minha vida. sério vamos comparar com o original pra você ter uma leve ideia. E basicamente é isso aí. No final ela ainda tem a audácia de falar que algum dia vai ser a próxima Filch Frank o que é no mínimo bem hipócrita você quer fazer exatamente o que acabou de criticar no vídeo inteiro. Pelo menos o Frank 2 apresenta um trabalho decente ao contrário de certas pessoas que acham que o correto é você xingar como se fosse um homem das cavernas. Muito obrigado por assistirem não se esqueça de comentar aí embaixo sobre o que você quer que eu fale da próxima vez e lembre-se um like igual a uma chance dos fanboys não se perderem na sua realidade alternativa. É isso mesmo. Se cuidem e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.